Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Olha o movimento O calafasca-abunda FUBB Agora fudeu já era É o DJ Bruninho, bitch trancado Com dez cadela ela passa, cheiro é que me eu passo A piroca nela ela passa, cheiro é que me eu passo Mas quando entrar na treta vê se não corre do pau Safada, safada, safada Bruninho, bitch! Mais um sucesso! Bruninho, bitch! Vale o bitch, no beat! Vai, bruninho, no beat! Olha o movimento, olha o movimento, cala, faz com a bunda Vai descendo Agora fodeu já era, agora fodeu já era É o DJ Bruninho, bitch trancado Com dez cadela ela passa, cheiro é que me eu passo Com dez cadela ela passa, cheiro é que me eu passo Mas quando entrar na treta vê se não corre do pau Safada, safada, safada Bruninho, bitch! Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Certo! 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 Certo!